O volume tá ok, eu não mexi nele desde a ultima vez Ah, Hércules não funciona mesmo no EPS-XZ? Bom saber É, claramente é um problema com o próprio Hércules Olá, Kazama, tudo bom? E oi, Clara, tudo bem com você? Vamos continuar a nossa jornada musical Que foi a ultima vez que nós assistimos nesse jogo A ultima vez que a gente teve a gente mexeu já neles Então acho que a gente não precisa mexer em mais nada De resto, a gente... Ah, deixa eu atualizar agora Eu não tô mais jogando Aerial, eu tô jogando Patapum 2 Preciso atualizar o Twitch Patapum 2 É... Muda o título da live? Acho que não, né? É, que bosta de título de live Mas enfim É... Tá alterado E... Ah, agora a gente vai continuar na nossa missão Que é aqui, né? Já esqueci Ahn... Muito que bem A gente foi bastantinha até da última vez Hoje tem Pata E tem Pom e tem Tchaka E talvez uns Dom também A gente tem tropa... Temos tropa nova Temos os Yari-Pon... Não Yumi-Pon É... E os nossos Kiba-Pon também Agora são uma tropa bonitinha Então a gente precisa É... Usar eles E vamo que vamo Eu falhei a missão? É isso? Eu não tenho o item que ele pediu Ok É... Ele falou que a gente tinha que ir no... Lake... Juju Eu acho Alguma coisa assim Onde que é? Não sei, mas... Peraí, eu não reparei Eu não pensei atenção Eu acho no que ele falou Mas eu tenho quase certeza Que ele falou pra gente ir pra um... É... Pra gente procurar alguma coisa Em algum lugar do mapa Não tenho o emote ainda É... Eu vou pedir pra Clara fazer Alright, listen up Eu vou pedir pra gente ir no... Eu vou pedir pra gente ir no... Eu vou pedir pra gente ir no... Norik Swamp Ok, era isso que ele tinha falado Rapaya Ah, ele não fala papaya Ele fala rapaya Ok, eu aumentei um pouquinho O som do jogo Vê aí se tá... Se tá bom É... O emote vai ficar nas mãos Da menina Clara Fazer em algum futuro próximo A gente vai fazer... É... A gente vai fazer Como que eu vejo o nome dos lugares? Eu não sei Ah É aqui mesmo Norik Swamp É aqui que eu tenho que ir Né? É... É... Mas assim Nada impede de vocês darem um sub aí E tal Pra fortalecer Ainda mais que o sub Está pela metade do preço Aparentemente, né? Eu não sei... Eu não sei... Tem uma fita dessa aí Mas o sub tá 2,50 parece POM 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 Pata POM Ataca! Vai, filho! POM POM PATA POM PATA PATA POM PATA PATA POM 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 PATA POM A morte pode ser assim, sabe? POM POM PATA POM Vamos saber PATA 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 POM 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 PATA POM PATA PATA POM PATA 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 POM 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 PATA POM PATA PATA POM Mano, o bicho não morre, velho POM POM PATA POM Caralho, a menina mastiga no ritmo POM POM PATA POM 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 PATA POM Eita, cuzão! POM POM PATA POM PATA 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 POM 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 PATA POM 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 PATA POM Pata, 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 pum Pata, 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 pum Pum, pum, pata, pum Mata esse bicho aí Pum, pum, pata, pum Pum, pum, pata, pum Pata, 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 pum O bicho tá fugindo, mano Pata, 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 pum Não foge, filho da puta Pum, pum, pata, pum Aquele pássaro agra é muito rápido Pum, pum, pata, pum Pata, 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 pum Pum, pum, pata, pum Pum, pum, pata, pum Pum, pum, pata, pum Pum, pum, pata, pum Dá pra te dar emoji, se você sabe? Se desse, até daria Pum, pum, pata, pum Pata, 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 pum Não foge, filho da puta Fugiu Agora não sei o que tem que fazer Será que era isso mesmo? Porque eu mal consegui matar os bichos lá, mano E não parece que dropou nada Eu vou que precisava de Juju Rain, né? É isso? Não, a gente não conseguiu O que o cara queria Sabe que a gente vai ter que farmar Essa coisa? Essa parte do jogo já é Extra pra mim Mas a gente matou um mini boss Eu acho Pera Ah não Era esse deck Nossa Ok, acho que dá pra gente fazer Uns upgrades aí, hein? Dá pra gente fazer Um decapom? A gente pode fazer mais um decapom A gente pode fazer Um decapom forte Não podemos Mas a gente pode fazer Dois decapom A gente pode Dar um upgrade Nos yomi-pom Podemos Mas eu não quero Dar upgrade naquele Ou dar upgrade assim Ok E vocês Pô, vocês estão mais do que bem E você Dá pra fazer um não Não dá Ok Papaya É Eu acho que mod Também Não tem nada Que Que possa Autorizar Assim Deixa eu tentar Com os decapom Agora que tem dois Mas a gente vai descobrir Se o mod Tem esse mod Em breve Espero que ainda Essa semana Pom Pom Pata Pom Começar já tacando Pom Pom Pata Pom Pata 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 Pom Se você For ainda no sub Quem sabe Eu consigo comprar O patapom De play 4 Pra gente jogar Hehehe E Pata 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 Pum Pum Pata Pum Pata 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 Pum 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 Pata Pum 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 Pata Pum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pum, pum, pata-pum. Vai, mata esse bicho, mano. Pum, pum, pata-pum. Pata, pata, pata-pum. Pata, pata, pata-pum. Tem um aviso, sim. E é bem louco. Pum, pum, pata-pum. Pum, pum, pata-pum. Pum, pum, pata-pum. Não tem um sub de graça com o... Prime? Pata, pata-pum. Pum, pum, pata-pum. O Prime, vocês podem dar um trial lá. Um trial de graça, só tendo cartão de crédito. E esses dão um sub pro meguinha. Pum, pum, pata-pum. Pum, pum, pata-pum. Pata, pata, pata-pum. Pata, pata, pata-pum. Pum, pum, pata-pum. Pum, pum, pata-pum. Pum, pum, pata-pum. Pata, pata, pata-pum. Pum, pum, pata-pum. Ataca, mano. O bicho não morre, velho. Você paga. Tem um botãozinho aí no... No... Na Twitch. Você dá 5 dólares pra mim. Por mês. Mas você pode assinar só um mês, por exemplo. A gente tem um sistema de assinatura. Que você paga a pessoa que tá streamando, né? Ela recebe uma graninha. Não são 5 dólares. Tem um tanto lá que vai pro Twitch. Mas, né? Você recebe um pouco dele. E você ganha... Você que pagou. Você ganha um... Emote. Ou alguns emotes exclusivos no chat. É um bagulho, né? Pra gente ativar a galera e dar dinheiro direto pros caras... Que fazem live. E... Mas, ultimamente, eles tão melhorando o sistema de emote também. Tipo, eles tão... É... Fazendo... Esse bagulho que esse mês parece que os emotes são pela metade do preço. Os emotes, não. Os subs. É... Tem o Amazon Prime. Que você pode se inscrever lá. Criar uma conta na Amazon. Você só cadastra o cartão de crédito. Aí você ganha o mês de graça do Prime. Aí você tira o cartão de crédito lá da Amazon. E... Você dá um sub pra alguém, saca? Então... É... Tem... É um sistema legal pra você, tipo, meio que apoiar a galera que você curte e tal. Enfim, vamos evoluir mais os decapons. Porque a gente tá precisando de mais raw damage. É, do sub, sim. Mas... Ah... Ah, com o sub pela metade, você ganha o seu... Tipo, você não ganha metade dos 2,50. Hum... Eu evoluí um. O que mais que a gente pode fazer? Hum... Dá pra fazer mais um Yumi Pong? Não. Dá pra evoluir um Yumi Pong? Não dá. Acho que não dá pra fazer nada a essa altura, hein? Dá pra evoluir um desses? É... Não. Bosta. Como que a gente vai progrid desse jeito? Não. E tem também um sistema pra o cara ganhar dinheiro. Que é... Depende do jogo que você tá jogando. Tipo, tem uns jogos que... Pela Twitch mesmo, você pode comprar... É... Ah, é. É. Você pode também fazer giveaway pra sub e tal. Você pode, né... No seu bolso mesmo. Incentivar a galera pra dar sub. Tem o modo de você deixar o chat só pra sub e tal. Tem... Tem várias... Várias coisas que dá pra você fazer. Mas... Eu vou trocar vocês por... Pela lança. Ou pelos cavalos. Acho que pelos cavalos. Porque os caras de longe não tão acertando quase nada, mano. Vamos full melee. É... Mas tem um sistema lá também que você pode comprar jogo ou loot box pela Twitch. Então, tipo... Tem uns jogos... O único que eu vi realmente foi Warframe fazendo isso. Mas se você compra pelo meu canal, você... Você ganha... É... Eu ganho uma comissão e tal. É, tem que fazer login na Amazon. Pum, pum, pata, pum. Pum, pum, pata, pum. Pata, 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 pum. Vai, ó. Pum, pata, pata, pum. Pum, pum, pata, pum. Vai lá, mata! Pum, pum, pata, pum. Ok, eu preciso de nego à distância. Pata, 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 pum. Pum, pata, 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 pum. Pata, 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 pum. Pum, pata, 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 pum. Chega mais pertinho. Pompompatapom. Vai lá, desce o cacete! Pompompatapom. 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 Vai, agora vai! Pompompatapom. 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 Caralho, mano! Pompompatapom. Agora deu! Pompompatapom. Pompompompatapom. Pompompompompatapom. Mata, vai! Mata, vai! Bata, mata, bata, 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 bata. Eu preciso ir? Não, ele falou que eu precisava de um item que tava aqui. Como tem aquele caranguejo ali, eu imagino que é esse item que ele dropou. Mas... vamos ver. Se não for, eu vou ver se é tal de pata... Patamom? Boa pergunta. O que a gente ganhou? Catique... Não, não foi isso que a gente ganhou. Engraçado, ele falou que a gente tinha que pegar um item que tava nesse lugar. Eu tô confuso. Vamos ver... esses patataplanes. Não, não tem. É aqui mesmo. Tem um trial só. Vamos com esse... com esse nosso composição atual. Aí, ó... A gente vai precisar de uma RANGEJU ACTION. A gente vai fazer esse Juju em Nyoriki Swamp. Aí, tá vendo? Ele mandou a gente ir para aquele Swamp. Só que o que a gente tem que fazer, eu não sei exatamente. Dá para eu ir dando um upgrade aqui nos caras, isso sim. Dá para fazer mais um de vocês? Ainda não, caralho, velho. Dá para deixar ele bolado. Dá para evoluir você? Não. O que mais se dá para a gente evoluir? Você não dá? Vocês. Não, eu preciso de Hard Iron. Não. Hum, quase. Não dá para upgrade-ar vocês também. E você? Você dá para upgrade-ar? Não, falta Titanium War. É, eu estou levemente perdido agora, então. Papaya. Cara, sério mesmo que eu vou ter que procurar um detonado de Patapon? É isso? Patapon 2 Walkthrough. Vamos ver o que que... O que que ele dá para mim. Papaya. É... É... Mission... Então, qual é a mission que a gente está? O Gong's Trial. Que é a mission 8. Ok, mission 8. Ok, mission 8. Cadê o detonado? Ok. Mission... 6. 6. Ué... Ué. Ele tá falando pra eu ir buscar mesmo o Rain Miracle no Swamp. Onde eu vou achar um Rain Miracle? Não sei. Vamos tentar mais uma vez aqui. Ver o que a gente tem. Isso aqui é drop? Tipo, não é possível, mano. Não. Peraí. Deixa eu... Opa. Deixa eu pausar no emulador e procurar no Google, ver se ele me responde. Rain Juju Patapão 2. How do I get a Rain Miracle Juju? Ok, tem pessoas perguntando isso, então eu não tô perdido sozinho. Eu sou meio burro, na verdade. Tava meio na minha cara. Eu até pensei que pudesse ser isso, mas não era. Mas eu não fiz. Ok. Opa. Bata, pata, 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 pum. POM POM PATAPOM POM POM PAPAPOM É! Pata, pata, pata pum! É o comando! No fim do totem. Pum! Pum! Pata, pum! 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 Pata, pum! Pata, 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 pum! Pata, 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 pum! Pata, 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 pum! Aliás, Kusaila Quem é Kusaila? Essa é nova Você está de volta Ok, quadrado Ok, vamos lá Eu não sei se a pessoa nova é gringo Alguém pode perguntar aí no chat Ah, tem que estar Fever, mano Mas é que não sei se é de baixo pra cima Ou de cima pra baixo Por isso que eu parei o Fever Bom, boa que a gente está farmando coisa pra caralho Nesse processo A gente só não está procuradindo com a história Mas Não é assim Completamente jogado fora Entendeu Vamos tentar de novo Ah, caralho Você é de... Pô, é coincidência, cara Vamos se pegar Ok, agora a gente salva Agora vai É... Vamos ver se a gente faz Sem... Sem... Fazer merda Dessa vez Let's do this Bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Vamos de novo Oh, agora acertei Vamos de novo Ah, já matou! Ok, isso foi mais fácil do que eu esperava. Mas, olha só que legal. Agora a gente tem o down, 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 down. Os designs dos bosses desse jogo são muito legais, cara. Eu gosto muito. Ok, o que a gente pode upgradear agora? A gente precisava upgradear um zilmipon aqui. Você não pode, você pode. Não, não pode. Você pode. Não, também não. Você pode. Não. Bosta. Você pode. Podemos. Vira um cachorrinho. Oh, podemos também. Ok, você é novo. Ui, é. Pera, dá para upgradear ele de novo? Não, não dá. É, vocês. Hum, quem foi por baixo? Você não foi por baixo, isso. E você também não dá, né? Não precisa de Titanium War. Hum. E os Decapom? Não. Você pode? Não. Também não. Também não. Ok, eu acho que... That's it. É, vamos salvar e vamos para mais uma aventura musical na terra dos patapons. Ok, a gente vai ter que lutar contra ele agora, aparentemente. Não sei. Vamos descobrir. É... Pô, eu estou gostando dessas tropas, mano. A gente está com os patapons bolados, velho. Assim que eu gosto. Tropa bem... Bem fodida mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pum, 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 pum Pum, pum, pum Mas já acabou Mano, para com essa porra Mano, para com essa porra Eita, porra! Ah, droga. Eita, porra! Deixa eu pegar aqueles itens! 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 Pode mudar alguma coisa? Agora aqui tem os subs! Deixa eu pegar aqueles itens! Deixa eu pegar aqueles itens! Deixa eu ver se eu consigo... Se não tá rodando só porque o Kazama já era inscrito e se inscreveu de novo só pra testar? Ah, não sei! Deixa eu testar! Um minuto! Deixa eu pegar aqueles itens! 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 É... 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 É o mesmo link, mano! É... 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 Vou entender o que tá rolando! Ah, o sub funcionou Mas, bom O follow não tá funcionando por alguma razão Mas se queria um exemplo de sub, tá aí Tá aí um exemplo de sub E aí um exemplo de beats É, bom Vamos voltar então ao patapom Linda mesmo Quem sabe um dia eu quem usa Ok, a gente pode A gente pode Bom Dar aquela passada Obrigatória Na lista de De upgrades Eu quero fazer um upgrade até o final, mano Eu quero saber como é que eu pego um Otama Bone Não E você? Você também não pode Você pode upgradear? Não Vamos com os decapontos Os decapontos são importantes Não Você Também não Pô, tá difícil pegar os itens que a gente precisa pra upgradear esses patapons, viu? Tá tendo um War que a gente nunca consegue Essa bosta Ah, ok Dá pra gente dar um evolve aqui E dá mais um evolve E aqui você? Dá pra gente dar um evolve nele? Não Bom Já foi alguma coisa Os Yeripon estão evoluindo A gente pode criar mais um Yeripon, por exemplo? Não sei porque tem seis slots A gente teoricamente não pode Criar seis personagens Ou pode Não sei, vamos descobrir Ok, a gente criou um patapom novo E os Yeripon Dá pra criar também? Não A gente pode fazer tropa de cinco? Tropa de seis? Ou se eu tô só viajando Enfim Vamos ver Ahn Ok Olha, dá Caralho Eu achei que quatro era o máximo Mas dá pra gente pegar cinco Olha só Por que que eu achei quatro era o máximo? Não sei Mas dá pra gente pegar até seis, então O que é top Ahn A gente pegou Um Steel Bow Que não é o que você tem Você tem um Iron Bow Você tem um Iron Bow Você também vai ter um Iron Bow agora E você tem um Steel Helm É o único que ainda usa um Helmet Vocês A gente não pegou nada pra eles, né, mano? Que tristeza Que tristeza É... Steel X Steel Shield Iron Sword Team X Ah, você pode pegar um Steel Shield E você fica com o Elden Shield E você fica com o Elden Shield E você fica com o Elden Shield, meu Play Mano, mas que loucura Dá pra gente pegar, tipo... 20 Patapons, tá ligado? Caralho, congelou um deles Vamos por chuva Melhor que... Melhor que gelo Dos grandes Vamos por chuva Ah. Ok. Acho que eliminou o gelo, né? A música de fundo é muito boa, cara. Fica. Mano, que musiquinha choptou, velho. Choptou. Choptou. Não é que eu perdi umas unidades, f***. Mano, eu tô dançando essa musiquinha, velho. Só quando você entra em ouvi-la também, porque ela tá muito boa. Mano, eu tô dançando essa musiquinha. Mano, eu tô dançando essa musiquinha. Mano, quantos desses ainda tem, velho? O maluco mandou um quadra kill ali, velho Mano, sai dali, por favor, velho Estão queimando Acho que tá acabando, hein É, tá acabando Mano, quanto item que a gente pegou, velho Jesus, quanto item Nossa, a gente pegou muita coisa, velho A gente perdeu muitos patapons também Foi por pouco, mas agora também a gente deve upgrade Mano, até a mãe desses patapons, velho Ai, ai Deixa eu ver se eu acho a... Age Cliffs Patapons É Age Cliffs o nome? Eu quero só música Ah, acho que não tem a música Bom, a gente descobre na hora de encerrar a live Olha só Papaya Nossa, quanto bicho que morreu, velho Vamos fazer uns upgrades primeiro Ai, ai Vamos lá Primeiramente Uma coisa que é bom a gente ter mais É arqueiros Que não dá pra gente fazer, óbvio Dá pra gente fazer Iripom Puta, não Eu vou ter que farmar, mano Depois item pra fazer mais deles Tatepom Tatepom dá O que a gente faz? A gente upgrade ele? A gente pode fazer assim essa rota Não é essa rota Dá pra gente upgradear você pra alguma rota? Dá Olha só, você é novo Hum, você tava level 2 Mas não dá E você? Dá pra... Seguir em frente Não dá Mas olha Só temos um Tatepom novo Não sei o que ele faz Mas, né Não dá pra upgradear ele Dá pra upgradear você, né Ah não Não dá mais Precisa de hard iron Dá pra fazer outra rota E você? Acho que não dá também, né? Não Ok Vamos Iripom Não dá pra upgradear Não Também não Não dá Você Você bem que podia dar, né? Não Precisa desse otamabon, né? Precisa ver onde é que eu pego esse otamabon, né? Vocês podem? Não Por quê? Ahn... Ahn... Os kiwapom não dá pra upgradear? Não Não Nossa, que fraquinho, mano Não dá pra upgradear quase nada Tipo, a gente tá cheio dos itens, tá ligado? E não... Não dá pra fazer upgrade nenhum Não dá pra fazer o quê? Vamos para a próxima Deixa eu só ver se essa música que eu achei é a certa pra eu poder colocar no final da live Vamos ver Não, acho que não é Não, definitivamente não é Pô, não tem a música que eu queria É, mas vamos lá Vamos para Farabatara Defender do céu Passar as montanhas impregnáveis A sea of clouds Spreads before them White clouds Black clouds Thunder clouds But this isn't heaven It's a battleground Pô, vamos É... Você falou que dá pra eu trocar, né? Esse daqui Ahn... Ok, a gente pegou mais uma Steel Spear O que mais de equipamento que dá pra gente dar um upgrade aqui A gente tem mais um Steel Axe, olha só Acho que a gente tem mais um Steel Shield também Iron Shield... Não, pera Oi? Você Ah, você pode pegar um Steel Shield Você pode pegar um Steel Axe também Olha só Você não Infelizmente Você... Mas você pode pegar um Iron Sword E você também não Infelizmente Você pode pegar um Iron Shield Você... Não Infelizmente É... Nossa, mano Essas tropas estão ficando boladas demais, velho Ahn... A única coisa é que... Uh, agora a gente conseguiu um upgrade pra você Ah, aí sim, moleque Ok, agora eles estão mais fortes Ahn... Um pouco Só como é que sai Optimize Oh, sim, eu posso optimizar, não é? Não, não é? Certo, obrigado Você... 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 Você não disse nada Eu pensava que você... Você não está... Mas, se você quiser Eu posso falar em inglês Porque meus amigos que estão no chute também entendem inglês Então... Mano, ainda bem que eu troquei Eu poderia me arrepender se não tivesse O que do diabo é isso? Mano, o que que é isso? Eu fiz Eu fui optimizá-los A música agora parece uma música de Terraria Mano, esse bicho não morre Que legal Você já é o nosso nome Bebe, bebe. Bebe, bebe. Mano, isso tá muito difícil. Mano, isso tá muito difícil. Mano, isso tá muito difícil. Mas olha só que coisa. A gente conseguiu. Yey. Caralho, esse chefe foi difícil. Não sabia que era um chefe ali, não. Mas, porra, já foi. Ufa. Ufa. Uh, a gente achou um. Ah, ele não respondeu nada. Ele nem deve estar vendo direito. Ele deve ter, tipo, mutado pra assistir, saca? É... Provavelmente é o que eu faria se eu estivesse assistindo uma stream internacional de um jogo que eu gosto. Mas eu te disse que eu não posso falar inglês. Olha, eu acho que eu vou aproveitar e eu vou encerrar por aqui o patapão de hoje. Porque também eu preciso farmar um pouco desses itens pra eu fazer mais Yari Pons e mais Yumi Pons. E eu preciso... Enfim, eu preciso dar uma farmada e tal. E... Mano, a gente já tá muito longe, velho. Olha isso. Quanto que ainda tem de jogo? Ah, não tem muito se isso aqui for o final. Tipo, a gente tá, sei lá, na metade? Se aquilo lá for o final, a gente deve estar mais ou menos na metade já. O patapão é curtinho até. Ah, mas eu vou com certeza dar uma farmada entre hoje e a próxima live. É... Enfim, eu vou usar... Nossa, eu esqueci de salvar, né? Eu acho que já fiz um tempo, inclusive, que eu esqueci de salvar. Ah... De resto, a gente fica... Porra, aqui. Ah, hoje vai ser uma live mais curta porque eu também tô meio cansadinho e tal. Fiz umas paradas hoje. Então, né, a gente... A gente retorna aí essa semana ainda. Talvez não. Essa semana é bem provável que eu faça uma das lives de jogo de Play 1 que eu falei que eu ia fazer. Só que como o Hércules não tá rodando, eu vou ver se eu consigo jogar o Hércules no Play 1 mesmo. Tipo, no dia que for jogar o Hércules, eu faço um setup pronto e tal do Play 1. Mas, até o dia de eu jogar o Hércules, a gente vai jogar os outros jogos primeiro. Aí, semana que vem... Essa semana, quer dizer, a gente pode jogar... Eu não sei, eu tava pensando... Os que primeiro me vieram à cabeça é que eu não pensei muito ainda também nesses jogos. Mas... É... Eu tava entre um jogo do Laboratório de Dexter e um de luta das Minas Superpoderosas. Então, a gente vai fazer uma enquete no Twitter, aí vocês votam qual que vocês quiserem. E... E aí, a gente pode fazer rolar no dia o que for mais votado e tal. Tipo, essa semana, sabe? Fazer um por semana e tal desse... Desse esquema, acho que seria legal, beleza? De resto, galerinha, eu vou deixar vocês aqui. E... Eu vou embora. Porque, né? Tenho o Final Fantasy XIV para voltar. De qualquer forma, Fiquem aí com... Um tema de encerramento por hoje. E... Enfim, galera. Valeu. Quem apareceu... Dá like não, dá sub. Paga 2,50 dólares e dá sub pro pai. Ou dá bits, sei lá. Compre um dólar de bits e dá um dólar de bits pra mim. Enfim, um beijo no coração de todos vocês. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau! Tchau!